Música Quem não conhece ainda, eu estou com a startup Vozeiro aqui, eu e o Mário, somos sócios. Bem-vindos ao Wira. Depois, quem quiser conversar um pouquinho mais sobre a própria Wira, a gente pode bater um papo aí. Se alguém quiser empreender, estiver afim de incubar a sua empresa aqui, a gente pode dar algumas informações. Eu vou falar hoje, na verdade, de duas coisas. Primeiro eu vou falar do 12 Factor, que é uma metodologia barra especificação barra guia sobre, por um lado, boas práticas de desenvolvimento e, por outro, eu tenho chamado disso a Bíblia do PAS. É uma boa forma de entender como um PAS funciona, como o Heroku. PAS. PAS. P-A-S. PAS. Uma primeira pergunta, quem está usando alguma solução de PAS aqui? Heroku, Azure, alguma coisa do estilo, qualquer coisa. Podem levantar a mão assim para mim ver. Tem bastante gente usando coisas. E aí, no segundo momento, eu vou falar sobre o OpenRuCo, que é uma implementação open source de um PAS. PAS. Tem, na verdade, assim, quando eu comecei a trabalhar com isso há seis meses atrás, todo mundo achava, falava para mim, meu Deus, o PAS é muito difícil de montar infraestrutura de PAS, esse negócio é muito complicado, você está doido, como você vai construir um PAS? Tá, descobri que não é tão complicado assim a infraestrutura de um PAS. E outra, é simples. Na verdade, é um método, acaba levando a gente para um lado de desenvolvimento, onde tudo é feito de forma muito simples e muito orgânico, por assim dizer, em termos de desenvolvimento. Mas o que é o 12 Factor Apps? Primeiro, é uma metodologia de construção de software, muito especificamente para softwares baseada em serviço, então seu software é um serviço, a sua API é um serviço, então nesse ponto ele é uma metodologia. Ele define uma série de diretrizes e um vocabulário padrão para quando a gente está falando de PAS, então esse é um dos pontos. E ele é voltado para todo mundo, para desenvolvedor, para engenheiro e para o pessoal de infraestrutura faz DevOps, então todo mundo deveria conhecer o 12 Factor. Quem escreveu foi o Adam Wings, é o CTO e um dos co-founders do Heroku. O cara manja muito dessa parte e tem bastante instrução sobre isso. Está aberto como um projeto open source, então todo mundo pode contribuir, pode entrar lá e ajudar a melhorar essa documentação e essa metodologia. Qual o primeiro Factor em cima do 12 Factor? Um codebase com controle de versão, vários deploys. Múltiplos codebases não é uma aplicação, então se você tem diferentes codebases para fazer diferentes tarefas, isso são aplicações diferentes. E nesse caso você tem um sistema distribuído e não uma única aplicação. Cada componente tem que ser dividido e distribuído. Se você tem múltiplos comportamentos que precisam ser divididos entre os serviços, você deve separar isso em forma de biblioteca. Então se você tem algo que as três ou quatro aplicações que fazem parte do seu serviço usam, você divide isso em Gen, se você estiver usando Ruby, se você estiver usando Node, você vai fazer um pacote NPM. Um deploy é uma instância de uma aplicação. Cada vez que você rola um deploy, você cria uma instância. É como se você estivesse criando uma instância de uma classe. Você está criando um novo objeto daquela classe. Diferentes pontos da minha aplicação podem estar em diferentes pontos de deploy. Então eu posso ter o deploy que está em produção, eu posso ter o deploy que está em stage. Eu sou desenvolvedor, estou com uma versão em deploy aqui na minha máquina. Você é outro desenvolvedor, você tem outra versão na sua máquina. Sobre dependências. Declarar e isolar dependências explicitamente. Então é um fator de uso que é muito importante quando você está desenvolvendo alguma coisa para rodar em cima de um PAS. Tudo tem que ser isolado e as dependências devem ser gerenciadas bem explicitamente. E você tem isso até para coisas mais roots mesmo, como o C. Você consegue fazer, gerenciar dependências com AutoConf e via Static Link você consegue isolar essas dependências. Isso fica muito claro, acho que a maior parte do pessoal aqui é mais com o Ruby, com o bundle e as gens e o bundle exec. O bundle e o genfire é uma forma de tratar dependências de forma separada. Você tem lá especificado qual é a dependência, qual a versão dela, em qual environment ela vai rodar. E com o bundle exec você isola a execução. Você vai impedir que mesmo que tenha um agente de uma outra versão, ela não atrapalhe, ela não suje a execução daquela aplicação. Se você usa uma coisa e não usa a outra, você está descumprindo o travel factor. Se você está usando um gerenciador de dependências, mas na hora de executar, você não está usando a parte de isolamento, você está deixando a biblioteca instalada lá no srlib, contaminar o seu código, então você não está fazendo o travel factor. Nunca depender de nada que está instalado no sistema operacional. Mesmo coisas simples como uma biblioteca de ImageMagic, você não depende disso por default. Eu sei que isso é um pouco contraditório até quando alguém vai pensar em Heroku. Heroku, você manda instalar o AirMagic, ele vai. Só que em teoria você não deveria acreditar que ele vai. Você deveria ter um AirMagic que é capaz de compilar o ImageMagic por trás e vendorizar isso de forma que se amanhã ou depois isso for passado para um outro sistema onde o ImageMagic não está instalado, ainda assim você consegue fazer a instalação das suas dependências. Então, ter certeza de que todo o cenário de dependências vai ser compilado e executado. Qual é o efeito positivo, além, é claro, de melhorar a execução disso em um PAS? A gente tem um side effect aqui que é para o desenvolvedor que está chegando no seu projeto, ele rapidamente consegue levantar um ambiente. Basicamente, ele precisa instalar a linguagem, a máquina virtual da linguagem e o gerenciador de dependências. E ele dá uma meia dúzia de comando e ele está com o seu sistema em pé. Configurações. Nunca se deve deixar configuração, conexão com o banco, chaves para uso de outros serviços, nome de usuário administrador, que sejam simples. Você nunca deve deixar isso no código. Isso é sempre fora do código. Você tem duas formas de separar isso. Você pode deixar em um arquivo de configuração que você nunca sobe ou setar isso em variáveis de ambiente, que é a forma que o WebFactor fala para você utilizar. Elas podem variar entre os diversos environments, stage, production. Ela pode variar de um deploy para outro. Ela pode variar na minha máquina e na máquina do Dando ele usa outro set de configurações. A melhor forma de você saber se você está usando isso, se você está cumprindo essa regra, é se o seu código proprietário de sua aplicação pode virar open source amanhã sem nenhum impacto de segurança. Não tem nada lá dentro que vai comprometer a segurança da minha aplicação ou a segurança das minhas informações. Se isso está acontecendo, então você está cumprindo o WebFactor. Configurações internas não são consideradas configs para esse caso. Então, o meu router, o meu barra routers, ou o XML que especifica o ARM, isso é configuração interna da aplicação e não é considerada configuração para essa questão especificamente. variáveis de ambiente para armazenar configuração. Por quê? É fácil alterar isso entre ambientes. Então, eu tenho produção, stage, é fácil acertar essas informações. Eu não tenho que ficar lidando com bibliotecas de configuração. Ah, eu uso YAML, eu uso JSON, eu uso arquivo .in lá. Que tipo de arquivo de configuração que eu uso? Amanhã sai um novo tipo e o desenvolvedor que está vindo não faz a menor ideia. Se você pegar um... Muita gente, por exemplo, vem em ASP.NET e falar para ele um YAML da vida, pudeu, você não sabe nem por onde começar naquilo. E variáveis de ambiente estão presentes em todo tipo de sistema. Tem Windows, tem Linux, tem Mac, tem FreeBSD, tem outros sistemas menores. Sempre existe alguma forma de você setar variáveis de ambiente. Então, por que não deixar as configurações desse tipo em variáveis de ambiente? Isso é uma outra coisa que eu acabei de falar, é agnóstico de linguagem e sistema personal. Toda linguagem tem uma forma de você lidar com variáveis de ambiente e capturar essas informações muito fácil. Variáveis de ambiente são uma coisa interessante para quando você está trabalhando com sistemas em PAS igual ao Heroku. Eu já trabalhei com o Heroku usando ambiente de produção, stage, QA. E é difícil manter arquivo de configuração para esse tipo de coisa. Como que fica no meu codebase o arquivo de configuração do QA, onde isso está armazenado, como eu faço para poder baixar esse arquivo e fazer as alterações dele. Estando em variáveis de ambiente, é muito fácil você setar esse tipo de informação. Nossa! Alguém pega uma água para mim, por favor? Uma água, por favor? Tá foda. Tratar backing services como recursos. Qualquer tipo de serviço que é consumido via rede é um backing service e é tratado como um recurso. Então, desde database, MySQL, Mongo, sistemas de fila, sistema para mandar e-mail, SMTP, sistemas de cache. Mas não somente coisas que normalmente o seu DevOps tomaria conta. Serviços externos também. Um serviço para envio de e-mail, um serviço de storage, um binary storage, uma API externa, tudo isso é considerado recurso. Não é feita essa distinção entre recurso local e recurso de terceiro. Tudo para mim é recurso. Uma vez que o recurso é anexado na aplicação, no caso do Heroku, por exemplo, eu dou um Heroku add-on e esse serviço é anexado, as informações para me conectar nesse resource elas são setadas nas minhas variáveis de ambiente. Então, essa é a forma bem simples de fazer a conexão de um recurso. Facilita muito o processo de troca de versões do recurso. Então, eu adicionei um... Adicionei um add-on de cache lá, main cache no Heroku. Bom, não está funcionando, eu vou precisar fazer... Replicar isso, eu vou usar então um Redis. Facilmente você troca uma coisa pela outra. Mesmo que eu tenha o mesmo tipo de recurso anexado à minha aplicação, ainda assim, cada anexo, cada vez que é uma aplicação, um recurso é anexado, ele é considerado um recurso diferente. Então, se eu tenho dois MySQL, um para escrever e outro para ler, ainda assim, são dois recursos diferentes. Isso aí é importante você tratar como um recurso diferente. Tá, agora a gente chega na parte core de um PAS, que são as etapas de build, release e run. Nesse estágio, é que o código que a gente está fazendo realmente é transformado e isso vai para ser executado. O build. O build, ele basicamente é o cara que é acionado pelo processo, pela ferramenta de deploy. Ele pega o code base, faz o processo de instalação de dependências, instalação, inclusive, como dependência, a gente está falando, inclusive, instalação da máquina virtual da linguagem. No caso, por exemplo, de PHP, ele faz a instalação do Apache, a instalação do PHP e a configuração dessas duas coisas. Depois que ele vai procurar fazer a instalação das dependências e vendorizar tudo isso para ser executado no servidor de run, nesse caso. Release stage. Nesse estágio, a gente pega isso que o build gerou, pega as configurações, amarra isso para poder gerar um release da minha aplicação. Então, é nessa etapa que o Heroku pega, por exemplo, as informações do database e cria o database YAML se você está usando o Rails até o 3. A partir do Rails 4, agora, o Rails suporta ler o database URL e aí você não precisa se preocupar em gerar um database YAML mais. Então, nesse ponto, ele junta tudo isso, cria o... No caso do Heroku, ele cria o que ele chama de slug e vai subir isso para o S3, para depois usar isso para fazer o deploy. E o estágio de execução propriamente dito, onde eu vou pegar esse código que está todo amarrado, vendorizado, com as configurações, vou trazer para um outro Dino e vou executar. Vou trazer para outra máquina e vou fazer o processo de executar. Também conhecido como processo on-time. Você tem um código, o código vai para o build, uma vez instaladas as dependências, ele junta com a configuração e gera um release para ser executado. Tem uma questão aí de isolamento no sentido seguinte. Quando eu estou na fase de run-time, eu não posso fazer alteração de código e voltar ela para trás para a fase de build. Ela acontece sempre em uma sequência. É build, release e run. Se eu preciso fazer alteração, eu faço alteração no código, executo um novo deploy, é feito um novo build, uma nova geração de release e uma nova execução. Alguns serviços, como por exemplo, o .cloud, permite que uma vez que está em execução, você consegue fazer alterações. Se você não estiver fazendo scale. Se você estiver tentando escalar a sua aplicação, já fodeu. Se você tiver uma única instância dentro do .cloud, ele persiste as alterações lá dentro daquela instância. Mas não é uma prática boa, porque qualquer processo de deploy mata aquela alteração e você não sabe o que estava sendo executado. Então, qualquer alteração é build, release e run. O processo de build é disparado pela ferramenta de deploy. Ela deve ser capaz de especificar, achar lá a versão que foi mandada fazer o deploy, baixar esse código e fazer a execução. Cada release tem um ID único para poder o sistema fazer rollback, se encontrar na hora de fazer a execução. Quem vai fazer o processo de runtime não é o mesmo cara que fez o processo de build. Então, normalmente, você levanta um dino, faz o processo de build, gera o slug e aí isso é notificado para o sistema. O sistema vai lá, levanta um novo dino e manda executar aquele slug. Então, ele tem que ter um ID único para poder ele trabalhar ao longo da fila. A fase de build é a fase mais complexa de todo o prazo, de todas essas três fases. É nela que vai dar pau de dependências, que os binários não vão compilar, que a coisa não vai ser instalada. E é nela que você está em contato com o desenvolvedor. A hora que ele deu um git push ali, é o momento de você mostrar para ele qualquer falha. Dali para frente, se espera que tudo execute conforme o prometido. Processos. Esse é um processo muito simples, onde a gente está executando a aplicação, via um comando Python e um mscript. Há também uma série de processos onde a coisa é mais complexa. O meu processo, nesse caso, ele não é só um web. Ele é um web, ele é um work. Então, há essa divisão de o que é um processo simples, o que é um processo composto, por assim dizer. Mas tudo isso é tratado como a fase de processo. Entra aqui uma parte que é um pouquinho complicada para quem está adotando o Heroku no início ou qualquer outro PAS, que é a questão de persistência. Primeiro, não tem persistência em disco. Eu não posso esperar a asset do meu usuário gravar isso em disco e esperar que isso dure. Quando eu fizer um novo deploy, ele mata aquela máquina e sobe uma nova. O que foi gravado em disco vai embora. Ou mesmo que eu não faça um deploy. Se o Heroku, por algum motivo, rodar lá a ferramenta deles de atualização de VM, ele vai matar isso aqui e subir em outro lugar. Então, nada pode ser persistido em disco. Também não é legal persistir nada em memória. Você não tem como comunicar memória de uma máquina com a outra. Mesmo que o meu processo caia e eu mantive isso em um mancache interno meu, que esteja executando só naquela aplicação, eu fui lá nos meus processos ali e adicionei um worker aqui para o mancache. Mas isso só está rodando nessa instância de aplicação. Então, não tem como compartilhar. Um erro comum, e que muita gente apanha na hora de fazer coisas em PAS, é como persistir sessão. Muitas das aplicações persistem sessão em disco. E aí, a persistência da sessão em disco não é compartilhada. Se eu der um scale e rodar duas instâncias, já vai dar um monte de problema de sessão para o usuário final. Memória e disco devem ser considerados regiões de inbriefing ou single transaction. No sentido de que, assim, eu estou fazendo um download de um asset externo para fazer uma compilação dentro da minha aplicação. Beleza, eu posso baixar isso em disco e executar. Ou, quando eu rodei o Rails lá, ele fez um build dos assets, pode fazer isso no disco local. São áreas de transição, não vai impactar na aplicação. Só que, assim, por exemplo, no caso dos assets, se você não faz isso no estágio de build, para ele botar os assets compilados dentro do slug, ele vai fazer todas as vezes que ele levantar a aplicação. Então, você vai ter uma perda de performance na hora de fazer o start da aplicação. E isso é ruim. Mais para frente, eu vou mostrar o porquê também. Galera, até aqui tudo... Está todo mundo entendendo? Está acompanhando? Nenhum web service é adicionado nesse estágio. Por exemplo, eu não tenho um passage lá executando o meu Ruby. No caso específico do PHP, eu até tenho um Apache executando PHP. Mas, ainda assim, o Apache, dentro do Heroku, ele espera a informação de qual porta ele deve fazer bind. Essa informação, quem passa é a arquitetura, é o serviço de PAS, vai passar essa informação da porta e você vai fazer um bind nela para você escutar. Mas não é só para o serviço de HTTP. Aquele worker, por exemplo, que eu estou levantando, eu posso levantar um main cache e aí informar para ele a porta que ele deve escutar para poder fazer a execução. Um serviço exposto numa porta, que fizer bind numa porta, não, tem um worker que... Vamos supor, eu estou rodando um worker do Raspberry. Isso não se torna um serviço externo. A não ser que ele faça um bind numa porta, ele não se torna parte de uma infraestrutura de serviço, por exemplo. Tá, concorrência. Como é feita a concorrência em serviços desse tipo? Como eu aumento a performance da minha aplicação? Lembra atrás que a gente falou de processos? Eu tenho o processo web, eu tenho o processo worker. Essas coisas são escaladas de forma individual. Então, eu consigo falar lá, eu quero 4, 5, 20 worker, mas a minha aplicação respondeu rapidamente, é uma coisa simples web, então eu vou escalar só 2 worker. Então, a aplicação tem que ser desenhada pensando nesses fatores. Isso influencia muito coisas como, por exemplo, eu estou fazendo uma aplicação em Node, usei Socket.io, e agora eu quero escalar a aplicação. Beleza, o Socket.io faz uma persistência das informações de quem está conectado via WebSocket ou via LongPooling, mas ele não compartilha esse estado. Então, você tem que ter esse em mente que você vai precisar lidar com um back service que faça essa persistência para você. Então, você vai escalar isso verticalmente. Horizontalmente, você vai fazer coisas do tipo, por exemplo, para que fazer a minha aplicação segurar um processo de entrega de e-mail se eu posso dividir isso e colocar isso em uma fila? Então, esse é o processo de dividir as tarefas, é o que a gente chama de escalar horizontalmente. Então, dentro de um serviço de PAS, você tem que pensar muito dessa forma. Quanto mais rápido eu responder as requisições, melhor. E quanto mais trabalho eu puder botar em fila para poder executar em um outro momento e escalar isso de forma separada, melhor. Disponibilidade. Lembra lá atrás que eu falei, por exemplo, na hora de fazer o processo de levantar uma aplicação em Rails, se eu não fiz o build dos assets na fase de build, ele vai fazer todas as vezes que ele levanta? Esse é um dos motivos por isso que é ruim. A aplicação tem que levantar o mais rápido possível. O quanto antes ela puder fazer o bind da porta e estar servindo, é importante para a arquitetura baseada em PAS. Isso permite escalar facilmente. Então, assim, eu dou um scale e coloco 20 máquinas respondendo web. Isso cobre um boom de requisição e rapidamente eu sou capaz de também baixar esses serviços e parar de pagar, que também é importante para a gente. Então, assim, sua aplicação tem que levantar muito rápido e tem que descer muito rápido. É importante até, inclusive, não só para coisas ativas como o fato de que eu vou lá e escalo, mas até pela questão de infraestrutura interna num serviço como o Heroku, ele pode precisar matar e subir sua aplicação em outra máquina, uma máquina física. Então, é importante que isso aconteça. Máscara física, teoricamente, que é uma máquina virtual, no fim das contas, mas ele vai mover de um lugar para outro. Então, ele tem que ser capaz de matar sua aplicação daqui e executar ela do outro lado. E nesse ponto é importante, por exemplo, o caso de matar a aplicação, que a sua aplicação tem que saber fechar as requisições atuais, parar de escutar as requisições e terminar os processos que ela estiver fazendo sem crachar, sem deixar arquivo aberto ou algum serviço aberto e não fazer a transação final. Ele recebe um signal terminal e ele tem que lidar com isso. Mas o signal terminal é um caso específico onde a aplicação ainda é informada que ela deve terminar. Mas existe o caso, por exemplo, de falha de hardware e outros tipos de falha que a gente não prevê. E nesse caso também, o quanto melhor você pudesse deixar sua aplicação, sua aplicação souber lidar com isso, como, por exemplo, ela mantinha coisas em memória, ela não persistiu isso em disco ou não persistiu isso em um serviço, no caso, e a máquina caiu, so sorry. Então, você tem que estar sempre atento a essas coisas. Então, se você está executando, por exemplo, um serviço de fila e é importante para você não perder itens da fila, artefatos de fila, então você tem que persistir isso em algum lugar. Seu serviço tem que ser capaz de fazer isso. Porque pode ser que aconteça de cair de uma hora para a outra. Tem que ter muito isso em mente. Você tem que ter isso em mente, por exemplo, quando você está trabalhando com um EC2. EC2 não é VPS, isso é importante. Máquinas EC2 caem, travam, vão para o beléu. Então, se você acreditar que a informação dentro de uma máquina EC2 vai persistir e que você vai ter ela ali na hora que a máquina levantar de volta, você está errado. O PAS é um nível acima ainda de abstração e você tem que levar isso mais em consideração. É muito importante. Já vi muita aplicação que dá problema em PAS por conta desse tipo de coisa. Ah, minha aplicação perde determinado tipo de informação. É, porque o Heroku foi lá e matou ela, moveu de máquina e sua aplicação estava preparada para isso. Essa é a parte que o Nando gosta. Que é a parte de manter conformidade entre os environments de desenvolvimento. Isso aqui não deveria fazer parte não só do 12 Factor, mas deveria fazer parte de qualquer ambiente de desenvolvimento. Evite os gaps entre o environment de desenvolvimento e o environment de produção. isso vai agilizar muito a sua vida. Opa! Quais são os gaps? Primeiro, o gap de time. Você desenvolve por dia, por semana, por meses e só então você leva o seu código para a produção. E aí, a hora que você leva ele para a produção, depois de um mês, ele não está em conformidade com a produção, você perdeu todo um tempo, você não sabe o que aconteceu, você tem que correr atrás. Depois, o gap de pessoal. Eu até comentei com o Mário que esse talvez seja um item bem polêmico, que é a questão. Quem faz o código bota em produção. Então, você tem um cara que desenvolve o código e outro que faz a operação de botar isso em produção. É um gap grande, um sabe o que fez, o outro não sabe como deve ser executado. Tem casos mais otimizados. A gente estava estudando o caso do Facebook outro dia. No Facebook, o cara que faz o código, ele não bota em produção, mas ele está do lado da hora que o negócio vai para a produção. E ele é responsabilizado. E lá é um nível de coisa que o nego fica com vergonha se ele for para lá e o código dê merda. Então, se você bota o código em produção, é mais fácil você garantir que a coisa não se perca, que não vá executar uma tarefa errada. Mas isso é um gap. E o gap de ferramenta, que é a coisa, às vezes, assim, ah, em produção eu uso, um exemplo ali, eu uso Apache, mas eu sou hipster e na minha máquina eu uso o Nginx. E aí? A diferença entre uma execução de Apache e a diferença entre o Nginx é muito grande. Então, a gente tem que trabalhar para reduzir esse tipo de coisa. Trail Factor UPPs são desenhados para facilitar o processo de deploy, para evitar que eu tenha necessidade de levar um mês para fazer um deploy em produção. Então, ela ajuda a manter, a resolver os gaps no sentido seguinte. Time. O código pode ser deployado depois de estar pronto em minutos. Então, eu acabei de terminar uma feature, eu posso levantar um ambiente de stage muito rápido, subir esse código e ter certeza de que o código está funcionando. Então, eu não tenho necessidade de esperar um mês para poder subir esse negócio. de pessoal. A mesma pessoa que faz o código é a pessoa que bota em produção e vê o resultado daquilo que foi executado. Então, a gente tem um, reduz esse gap entre alguém que faz a menor ideia de o porquê dessa... Primeiro que você tem o cara, o PO que vai especificar aquilo junto com o desenvolvedor e vai fazer o negócio. Aí, o cara de infraestrutura ele vai chegar a informação para ele só do deploy passado pelo desenvolvedor que mandou um e-mail para ele e falou, faz deploy de tag tal. Putz, o gap entre uma coisa e a outra acontecer a chance de dar diversos tipos de problema é muito grande porque ele não sabe nem o resultado final se aquilo executou ou não executou da forma certa. E o gap de ferramenta mantendo o environment de produção e o environment de desenvolvimento muito parecido. Como que a gente faz isso? Já falo a seguir. Essas divergências entre o back service elas são os principais problemas na hora de fazer de subir uma aplicação em geral. Você ah, mas na minha máquina funcionava na sua funciona mas na minha não funciona não é legal se funciona aí não interessa não funciona em produção não funciona então é um dos principais motivos o desenvolvedor o Trevor Factor ele não ele trabalha sempre para melhorar isso tornar o mais hidrogênio possível o ambiente de desenvolvimento ferramentas que ajudam a fazer isso ferramentas de isolamento e provisionamento o Vagrant quem conhece o Vagrant o Vagrant é uma ferramenta muito boa ela foi originalmente desenvolvida como um agen hoje ela está como uma aplicação que você pode instalar em Windows Linux Mac ele basicamente ele vai provisionar uma máquina para você você fala ah, eu quero um Ubuntu tal eu quero um Ubuntu do Nando Vieira para mim trabalhar o Nando tem disponível uma boxezinha você vai especificar isso no ADSL dá um comando vai baixar essa máquina dele levantar um Ubuntu para você executar se você usa o Mac em produção você roda com Linux um Ubuntu da vida é o melhor modo de você poder ter certeza de que aquilo que você está fazendo vai executar lá é fazer dessa forma outra questão do Vagrant por exemplo é que ele cria isolamento então eu posso ter um Vagrant por exemplo para cada aplicação e isso vai garantir que eu não estou fazendo nenhum tipo de instalação para essa aplicação que depois funcionou para essa mas não foi especificada na documentação dessa aqui e ninguém sabe por que não funciona ah, porque o ambiente estava sujo e teve uma coisa lá que foi instalada para outra funcionava e agora funcionou para essa segundo método de isolamento é uma aplicação que saiu pouco tempo feito pelo pessoal do .cloud que é o Docker e essa aplicação é bem interessante ele usa o LXC que é o Linux Container que é um é uma ferramenta dentro do Linux hoje que permite você criar containers de isolamento de todo o permissionamento de processo memória e rede para você isolar uma nova árvore de processo e rodar isso como se fosse uma outra máquina só que sem a necessidade de virtualização então evita a perda de recurso com virtualização de máquina como acaba acontecendo no Vagrat a única limitação é que só roda em Linux só Linux tem esse esquema talvez venha rodar no futuro em FreeBSD porque FreeBSD também tem uma forma de fazer esse tipo de isolamento no Mac não tem porém eu já estou deixando aí meu jabazinho eu estou trabalhando uma ferramenta para você fazer isso que é o Macbox ele usa três pilares basicamente que é o Sandbox Exec que é uma ferramenta do Mac para você isolar qualquer tipo de acesso ao sistema então você consegue barrar o ping do usuário você consegue barrar o acesso à rede se ele pode só consumir da rede se ele pode fazer bind você consegue barrar o tipo de acesso a System Call consegue barrar o acesso ao sistema personal do tipo você pode ler nesse diretório você pode escrever nesse diretório a outra ferramenta aí é o CH Root que todo mundo conhece o grande problema é que o CH Root tem um monte de falha de segurança então você não consegue fazer isolamento de fato com o CH Root mas uma combinação de CH Root com o Sandbox está me dando esse poder de isolamento e aí por final tem o BindFS que é uma ferramenta para fazer montagem de diretório mas assim isso está muito experimental eu só estou colocando assim para quem alguém quiser dar um help ainda não é uma ferramenta útil para fazer esse tipo de isolamento eu estou na fase de tentar fazer o Homebrew funcionar dentro dela fazer compilação separada aí tem duas ferramentas de provisionamento que são bem conhecidas que é o Chef e o Puppet os dois você vai escrever uma espécie de receita para automatizar todo o processo de configuração então instalar os serviços de database instalar um maincast instalar um redis fazer a configuração de qualquer coisa dentro daquela máquina o Bundo Chef do Puppet que você vai poder usar isso depois por exemplo para produção então eu construí uma máquina local aqui para poder rodar todo o envariamento de desenvolvimento com a meia dúzia de mudança onde essas máquinas devem ser executadas eu consigo levantar o mesmo envariamento de produção e todo aquele processo que a gente estava falando por exemplo de dependências morreu que a gente estava falando de lidar com dependências como o GenFile você não você reduz aquela entrada do seu desenvolvedor para o time porque facilmente ele faz a instalação do ambiente mas você tem esse outro lado de configuração de serviços então configuração do database configuração de outras coisas que com o chefe e o Puppet você acaba cobrindo logs em geral quando a gente não está trabalhando com arquiteturas de PAS ou levando em conta o 12-factor em geral o pessoal redireciona log para file system mas em geral ninguém olha file system para ver como o log está acaba virando um problema depois que você descobre que o seu disco está cheio porque o log está lá armazenado e você nunca olhou para ele aqui a gente não deve redirecionar a saída de log para file system como no ambiente de desenvolvimento você faz o que? você roda a aplicação lá e fica olhando o log enquanto você está executando e fazendo depuração aqui também você deve redirecionar o log para um stream de saída e o serviço vai tomar conta de pegar isso e armazenar os logs são importantes então o serviço é que tem que dar conta estou executando e botando tudo para a tela e o serviço vai pegar isso e endereçar em um back service no qual eu possa consultar depois também além dos back services por exemplo um back service depois que eu vou citar que é o logplex que é o back service de log do Heroku a gente também pode encaixar aí ferramentas de análise de log para poder gerar métricas ou saber a informação de tempo de execução esse tipo de coisa mas nada disso é nada disso deve impactar na máquina de execução da aplicação então assim eu vou fazer um sistema de log que vai logar mas aí eu conecto nesse sistema de log via TCP mantenho o estado faço um puta overhead de rede às vezes uma aplicação que está logando mais do que o tamanho do request que foi ser entregue para o usuário então eu não devo vulnerar a máquina que está executando com o processo de armazenagem do log isso deve ser muito rápido o logplex por exemplo ele oferece o suporte a enviar o log para ele por UDP então ele facilita muito com que o log vá para lá sem onerar a máquina de execução da aplicação e por fim ferramentas de administração o administrador ou o desenvolvedor nesse caso ele deve ser capaz de fazer coisas como opa é dar migações de banco de dados entrar lá no ambiente de produção e executar comandos aleatórios num console para mim fazer qualquer tipo de coisa eu vou abrir um UDP lá e fazer esse tipo de alteração e ele deve ser capaz de executar scripts de correção de dados então a gente deve oferecer esse tipo de coisa porque já que o usuário não vai ter acesso por exemplo em geral a um root da máquina então ele tem que ser capaz de executar isso de alguma forma importante quando isso acontecer quando o usuário for executar um comando eu tenho que garantir que eu estou entregando o mesmo release de produção o mesmo code base que está rodando a aplicação que deve estar com as mesmas configurações e que deve usar o mesmo tipo de isolamento para ter certeza de que ele está rodando algo em cima do mesmo environment de desenvolvimento se a gente chega no fim do Trevor Factor eu vou falar um pouco do Open Rucor Open Rucor é uma implementação de PAS Open Source foi desenvolvido por esses três caras o Thomas é um francês o Romain é um um britânico e o Matt Freeman é eu acho que ele é britânico mas ele mora na Espanha na verdade o Matt Freeman está um pouco mais afastado do desenvolvimento o Thomas está usando isso para desenvolver um PAS baseado em crowdfunding para suportar projetos Open Source e tudo vamos falar da arquitetura desse negócio aqui eu vou dar um zoomzinho tá como funciona o Open Rucor em termos de serviços e qual é o fluxo de deploy desse negócio tem um laser aqui laser tá o primeiro passo a gente tem somos nós mesmos desenvolvedores a gente vai fazer o processo de sign up no serviço então é o que você faz no Heroku hoje de ir lá e se cadastrar no portal do Heroku você se cadastra bota senha usar e senha o segundo passo ele vai armazenar essa informação mas o segundo passo eu vou fazer o login via uma ferramenta de linha de comando no caso é o Heroku login e aí ele vai pedir as credenciais depois que ele pede as credenciais de login que eu estabeleci no primeiro passo ele vai perguntar se eu quero subir uma chave de SSH que vai ser utilizada nos deploys ele vai pegar essa chave vai armazenar no caso do Heroku do Open Rucor o API server que é a unidade central ele vai armazenar isso num post ele está implementado hoje bem fixo com uma cidade de post uma vez que eu tenha feito essa autenticação eu não vou precisar ficar fazendo ela toda hora eu vou iniciar meu processo de deploy em si o primeiro comando que eu dou é um creation app isso vai bater no servidor na API pública do Open Rucor no API server ele vai criar essa aplicação lá dentro vai falar se já tem uma aplicação com aquele mesmo nome ou não e a ferramenta de CLI por uma padronização ele vai pegar o nome dessa aplicação que eu criei e setar isso como um remote do meu git local o quarto passo é quando a gente faz o push para fazer o deploy em si aí agora começa a acontecer toda a mágica para valer o primeiro cara que recebe esse git push é o git mouth o git mouth ele vai ele é um balance de requisições SSH e git seria muito difícil fazer um balance usando SSH fazer isso aqui usando por exemplo SSHD porque seria comandos executados em uma única máquina não teria como dividir isso em mais de uma máquina então a única coisa que o git mouth faz é receber isso ele vai no API server para poder obter a chave verificar se aquela chave que você está passando é válida se a chave é válida ele libera a execução dos comandos de git o git quando ele trabalha sobre o SSH ele usa basicamente dois comandos é o git receive pack e o git upload pack esses dois comandos eles tem uma contraparte no servidor que é o git shell o git shell ele quando você se você fosse abrir na mão essas coisas você ia conectar no SSH executar o git shell e o git shell ia esperar por esses dois comandos o git pack para subir pacote o git receive pack para receber os pacotes é dessa forma como o seu git trabalha a comunicação com o servidor de git nesse caso então o sexto passo ali que é o git command o API server recebe esses comandos ele fala assim ah, essa aplicação ela tem alguém para executar para receber esses comandos tem alguma máquina disponível para receber esses comandos ainda não então o Dino Host está ali fazendo aquelas setinhas tracejadas são um processo de long input o Dino Host está batendo no API server falando assim olha, tem serviço para mim? tem serviço para mim? tem serviço para mim? a hora que chega esse comando do git o API server fala assim olha, eu preciso executar um Dino o Dino Host bate lá pega esse trabalho para executar vai levantar uma máquina um container LXC que é aquilo que a gente estava falando de containers atrás e preparar para receber os comandos de git executar um git shell lá dentro e preparar para receber esses comandos então ele vai dar o run build ele vai levantar aquele ambiente de build que a gente tinha falado nesse momento a gente tem o 8 que é o git data transfer que aí é quando o git começa olha, via intermediado pelo API server ele começa a passar os datagramas para o git shell e aí o processo de push do seu código vai acontecer de fato uma vez que isso acontece o Dino Host faz o processo de build tudo aquilo que a gente falou cria as dependências compila junta as informações de configuração e vai subir o primeiro passo que ele faz é subir o repositório para um S3 então ele vai pegar o git bar que ele gerou lá que são por assim dizer o seu ponto git só que na versão do server e vai subir isso para um S3 que ele vai usar isso para mais tarde na hora que você der um novo push ele baixa esse cara e executa um comando de git shell em cima desse cara de novo dessa forma ele vai atualizando o código e estando no S3 qualquer Dino Host é capaz de pegar esse código e fazer isso uma vez feito isso acontece o hook do build ele faz o processo de build terminado o processo de build ele gera o slug que é com todas as dependências todas as configurações sobe isso também para o S3 nesse momento ele avisa o API server que existe um release ali eu estou chamando de V1 então a gente tem o primeiro release dessa aplicação o API server vai falar assim olha eu preciso de alguém para executar essa release aqui um outro Dino Host ou até mesmo o mesmo Dino Host vai pegar esse trabalho levantar uma nova máquina um novo LXC fazer o deploy dessa aplicação baixar esse slug botar ele na pasta pps lá do container depois vocês vão entender um pouquinho melhor o container e executar a aplicação feito isso a gente retorna para o cara que está com o comando de SSH aberto fazendo o comando de git a informação de que aquele slug que aquele código foi deployado com sucesso e que ele pode abrir acho que eu repeti o número 15 ali mas beleza então o número 15 lá em cima a gente tem o acesso do usuário então a aplicação está no ar o usuário acessa ela o usuário da sua aplicação acessa ela isso bate num outro serviço interno que é o HTTP Routing que vai pegar as chamadas de HTTP consultar o API server para saber de quem aquele hostname corresponde qual aplicação aquele hostname corresponde uma vez que ele sabe qual aplicação ele procura por qual da infraestrutura de dinos quem está executando aquela aplicação então vamos por lá às vezes tem três ou quatro dinos lá que estão executando aquilo um daqueles dinos vai receber o request e ele responde o request para o usuário isso é como funciona a implementação do OpenHooko o PAS OpenSource o Heroku funciona muito parecido aqui ficou de fora só um componente que é o LogPlex o LogPlex tem duas implementações tem a implementação do pessoal do OpenHooko que é uma implementação que é compatível com o LogPlex do Heroku mas ela é muito simples ela não faz persistência nem nada e o LogPlex que é a implementação em Erlang com Redis que é um serviço parrudo para fazer esse System Log dentro da arquitetura do Heroku então todas as coisas que acontecem ali são enviadas via conexão UDP para um servidor de log para que depois eu como desenvolvedor possa consultar isso então quais são as partes envolvidas API Server ele é o componente central do OpenHooko ele que vai orquestrar todo o processo de deploy orquestrar onde estão as aplicações quem são as aplicações onde elas devem ser resolvidas quem tem permissão de acesso quais são as chaves de permissão de acesso basicamente ele tem duas portas uma é a API pública com a qual a sua ferramenta de linha de comando vai conversar e outra é a API privada a API pública do OpenHooko ela é compatível com o Heroku vocês vão ver aqui na frente que eu vou usar a ferramenta do Heroku para fazer deploy no OpenHooko o GitMouth que é aquele balance de SSH que eu tinha falado ele é implementado hoje com Python e Twisted só que existe algumas falhas de segurança na implementação do Twisted principalmente no que tange a SSH e principalmente performance também então há várias issues abertas sobre isso e a gente tem cogitado o uso de outras opções as duas opções em desenvolvimento que a gente tem agora é uma que eu estou desenvolvendo é o Plowman que é uma solução baseada em Elixir que basicamente faz o mesmo trabalho eu devo liberar ela essa semana e o Filion está desenvolvendo uma outra versão em Go então também tem essa opção Go também seria uma boa opção de performance nesse caso há uma questão a ser resolvida que é o seguinte bater no API server para fazer a resolução da chave não performa ele vai bater no servidor de relacionar ou simplesmente para poder fazer uma comparação de hash por enquanto a gente está mantendo desse jeito porque não é o nosso gargalo no momento mas a ideia é depois levar isso para um rediz para poder fazer uma resolução bem mais rápida de chave você pode usar isso para algumas coisas também é bem bacana e aí a gente tem a outra parte interessante do OpenRocor que é o DinoHost basicamente é um serviço desenvolvido em Node ele fica rodando de forma distribuída em várias máquinas fazendo long pooling no API server para poder obter trabalho para executar é esse cara que de fato executa a sua aplicação é ele que isola a sua aplicação dentro de um container então a primeira coisa que ele faz a responsabilidade dele é o container constructor então ele tem um script bash lá que vai definir um root para a sua máquina de execução vai fazer as montagens de barra usr bin toda essa parte de construção é quase como se fosse um instalador de de uma distribuição Linux ele vai montar uma máquina Linux dentro da outra usando o LXC então o segundo ponto ele é um wrapper de LXC o LXC tem comandos como start stop estatística você pode dar um LXC console você consegue conectar naquela máquina que está para virtualizada ali dentro o DinoHost ele faz todo esse processo via um API HTTP depois ele é o cara responsável por de fato fazer o deploy ele recebe um comando de execução para deploy ele vai lá pega o slug monta no barra app e executa aquela máquina e ele é o gestor desse Dino também ele sabe se esse Dino caiu ele sabe se quando recebe uma requisição HTTP de fora no fato quem recebe essa requisição é o DinoHost ele repassa essa requisição para o Dino no fim das contas ele também por exemplo seta qual é a porta quando você lê do seu environment o EnvyPort e quem está setando essa porta que deve ser executada é o DinoHost o Run 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 eu sempre falo errado o nome desse negócio o Run Run é um script que roda dentro dessa minha máquina ele é um substituto quase ao init e é ele que fica escutando os sockets abertos com o DinoHost então quando o DinoHost vai executar uma máquina ele vai lá e cria três arquivos de socket numa pasta específica que vai estar disponível na árvore de diretórios da minha máquina isolada não sei se eu estou conseguindo explicar isso direito mas enfim e é através desses sockets que a minha máquina meu isolamento vai se comunicar com o mundo entendeu e é o Ruko Run que fica lendo desses sockets e fazendo coisas assim quando eu dou um Heroku Run Console o que vai acontecer? eu vou bater na API do Heroku a API do Heroku vai falar assim olha eu preciso de uma máquina para executar isso aí ele devolve informação para você para o seu CLI de qual máquina vai executar isso o seu CLI vai abrir um stream via API do Heroku tem uma porta específica que ele faz isso passando essas informações o API do Heroku vai lá naquele dino que ele mandou executar no nosso caso o Dynahost vai fazer a comunicação e mandar executar isso via mandar um comando que o Open Ruko que o Run Ruko vai executar e vai fazer stream de I.O. para poder você ter acesso àquela máquina e é via esses sockets que isso acontece HTTP Rout é o cara responsável por fazer o balance das chamadas HTTP é o cara que essa é a nossa implementação é a versão a contraparte no Heroku foi a que deu merda há pouco tempo que a galera descobriu que no fim das contas não faz o trabalho de balance de verdade meio que faz aleatório e encaixa para quem tiver disponível hoje a nossa versão HTTP Rout já suporta WebSockets porém ele tem umas limitações do tipo ele bate no API server e no Postgre para fazer a resolução da request isso é muito pesado para simplesmente responder uma request é quase se eu estivesse resolvendo um DNS batendo no banco de dados estruturado e no API ao mesmo tempo então a gente tem que fazer muita melhoria nessa parte a gente tem duas alternativas aí já desenvolvidas uma pela .cloud que é o Repash é uma aplicação desenvolvida em Node.js com Redis para fazer persistência entre o balance por assim dizer tem uma performance muito boa suporta o WebSockets diferente do Heroku que não suporta isso aí já suporta o WebSockets porém ele depende por exemplo do Redis para poder fazer essa persistência de estado ele depende de uma outra ferramenta para fazer monitoramento dos entry points então assim quem fala para mim que sou o balanceador de carga que um Dino caiu e eu não devo mais mandar a requisição para aquele Dino então você precisa de um monitor para fazer esse tipo de coisa há uma segunda implementação do Repash que um cara começou a desenvolver há pouco tempo que usa Engine X com Lua para fazer um balance usando o Redis é uma implementação muito parecida no fim das contas com o Repash original só que inicialmente essa implementação não suportava WebSockets agora vai poder suportar porque o Engine X suporta Prox de WebSockets porém a versão do Engine X que suporta Prox WebSockets ainda não suporta o LuaGit 2.0 então você tem que ainda vai nos próximos dois ou três meses e deve acontecer uma atualização para poder suportar esse tipo de coisa e aí essa versão do Repash com o Engine X ela se torna uma opção boa outro ponto que ela se torna uma opção boa que é o seguinte se eu deixo o cara bater direto numa aplicação Node que não tem teoricamente performa eu posso deixar alguém vir direto no Node vai performar mas e a segurança tem um monte de instrução de segurança que eu deveria ser capaz de botar aí na frente para evitar ataques de denegação de serviço e N outros tipos de ataque e hoje até algo que foi confirmado pelo Nano é que o Engine X talvez seja uma das melhores soluções para esse tipo de coisa o Engine X suporta uma série de tipos de ataque ele é otimizado para isso então ele se torna uma opção mais interessante nesse ponto por fim eu já falei do LogPlex a implementação hoje do OpenRocore não é boa do LogPlex mas a gente tem a alternativa do Erlang nessa versão do Heroku implementada em Erlang que performa absurdamente mesmo que você não esteja fazendo o PAS e mesmo que você esteja rodando sua aplicação local pense em usar um serviço como esse que esse serviço é pancada e o que mais que a gente ainda precisa desenvolver a gente precisa desenvolver um monitor e um escalonador para ah meus Dynahosts estão com 80% de carga então eu tenho que desenvolver uma aplicação que seja capaz de pegar e provisionar mais máquinas para a execução de Dynahosts ou provisionar mais máquinas para fazer HTTP routing então a gente ainda precisa de uma ferramenta para isso a gente ainda vai trabalhar a gente precisa de compatibilidade com addons na verdade a gente já está para lançar isso a gente já está implementado uma API compatível com os addons do Heroku é uma coisa muito simples de implementar também é toda uma regra de entrepoint que você que está promovendo aquele recurso então eu sou a MongoLab e tenho um recurso de MongoDB é muito fácil fazer com que a minha capacidade de provisionar Mongo esteja disponível como addon no Heroku é trivial você vai escrever um entrepoint que recebe a requisição para provisionar e passar um manifesto para ele falando quais são os seus preços e como deve ser cobrado a coisa do usuário é isso e o que você retorna para ele quando você quando você recebe um comando de provisionamento é uma variável de configuração de ambiente então quando eu bato no MongoLab ele cria um usuário cria um banco de dados e devolve um URL de conexão para o MongoLab para mim e por último a gente tem um portal hoje se eu vou adicionar um usuário por exemplo eu tenho que adicionar isso em uma linha de comando eu não tenho um portalzinho onde o cara pode entrar fazer o cadastro ver quais são as aplicações dele isso a gente não tem nada disso ainda tá vamos para o demo rapidinho e aí Então, a gente tem um projeto no Open Rucô, que é o Vagrant Open Rucô, que é um script de Vagrant com o chefe para você levantar todo esse ambiente, todos esses componentes, e ter o Open Rucô rodando muito fácil. Ele tem dois modos de levantar, que é o modo cluster, onde ele vai levantar o API server e os Dynahosts de forma separada, para você realmente verificar se você está fazendo o upload em um lugar e se ele está escalando para vários Dynos, de verdade. E tem um modo stand-alone, que você levanta tudo em uma máquina só, quando você não tem memória, mas isso está mais legado do que o que a gente está usando. A gente está usando mais a versão cluster. Oi? E qual dos dois? O cluster. Então, vamos entrar lá no cluster primeiro. Vai levantar quantas máquinas? Por enquanto, só duas. É bem simplão. Basicamente, ele provê uma máquina API e uma máquina Dynahosts para poder eu ter execução. Eu poderia executar isso agora, só que, assim, ele vai fazer a instalação de uma série de coisas, baixar, aprovisionar. A gente vai levar muito tempo para poder obter isso aqui, então eu preferi já deixar tudo pronto. Mas, basicamente, o que você vai fazer é entrar nessa pasta cluster e dar um Vagrant up. Com isso, ele vai baixar as máquinas devidas, vai baixar um Ubuntu, fazer a instalação de todos os pacotes necessários como dependência e fazer a instalação do Open Rucon nessas duas máquinas. Você vai ter essas duas máquinas em execução. Para eu mostrar que isso está funcionando. Está tranquilo? Está tranquilo aí atrás? Então, tem o LogPlex, o HTTP Rout e o API Server rodando nessa primeira máquina, que é a máquina API. E tem também o Dynahost rodando na segunda máquina que vai ser provisionada. O primeiro passo que a gente vai fazer é adicionar um usuário para a gente poder fazer os deploys. Então, eu vou chamar o comando Open Rucon API A de user. Aquilo que eu falei, teoricamente, é um passo que você faria num portal de se cadastrar e tal, mas a gente tem uma ferramenta que vai fazer isso aqui. Bem-vindo ao Open Rucon, você já está cadastrado, agora eu posso fazer o login. Agora eu preciso da ferramenta de linha de comando, meu CLI. Aquilo que eu falei, a gente vai usar a ferramenta do Heroku para fazer isso. Eu não tenho o Heroku instalado. Eu vou instalar ele. Ele vai dar um warnzinho, porque, assim como o Vagrant, não é mais via Gen. Teoricamente, você instala o Heroku. Você instala ali o Tool Belt. É uma ferramenta que já vai vir com Git, com um monte de coisa. Mas, enfim, funciona. É, então. E aí você vai falar para o desenvolvedor PHP, instala a Gen e depois instala... Será que eu deixei desinstalado? Justamente para mostrar, olha, estou instalando, não é um comando inteiro. O que eu posso fazer para poder dar um comando é isso aqui. Eu estou passando o Heroku host e o Heroku git host. Eu estou sobrescrevendo essas duas variáveis de ambiente e aí eu posso indicar quem é a máquina para qual o CLI vai bater. Se eu der, por exemplo, aqui... Apps... A primeira coisa que ele já vai fazer para mim é... Olha, você não está logado no serviço. Loga com o usuário. Vamos logar com aquele usuário que a gente criou lá em cima. Aí, na sequência, ele vai pedir a chave que eu quero subir para fazer SSH. Subiu a chave. Falou, olha, você não tem nenhuma aplicação aqui nesse serviço. Para facilitar a minha vida, eu vou fazer um alias aqui, sim, que não. Só para poder a gente passar a executar o comando OpenHoolCore direto. Então, de novo, OpenHoolCore, apps... Eu não tenho nenhuma aplicação instalada lá. Para mostrar outro comando, por exemplo, que isso, eu tenho as minhas chaves configuradas lá. Vamos fazer o deploy de uma aplicação Node. Eu vou mostrar o que é essa aplicação. A aplicaçãozinha simples que vai dar um olá, guru, SP aqui. O encode é errado. Se vira, legal. Beleza, vamos assim mesmo. Primeira coisa que eu vou fazer, transformar, já é, mas eu vou remover. Vou dar um git init, transformar isso num repositório. Até aqui, todo mundo alinhado. É um comando de git simples. Agora eu vou fazer o processo de criar a aplicação lá na minha infraestrutura de PAS e subir ela. O comando... OpenHoolCore. App. Apps. Create. Apps ou app? Apps. Create. Criar uma aplicação chamada Node. Beleza, já está criado. Por padrão, ele já adiciona automático o remote dessa máquina. O remote para o qual eu vou fazer o git push. Então, se eu der git remote, vou ver que tem um Heroku adicionado aqui. Git push. E agora, nesse momento, eu vou fazer um logzinho aqui para a gente ver isso funcionando. o homem É log ou logs? É log, né? Tá. Por isso que eu estou fazendo PI. Então tá, vou dar um git push aqui. Eu vou colocar o master, porque o padrão meu já faz assim. Mas olha lá, o git mouth já recebeu. Ele já identificou que é uma aplicação node. E ele já está fazendo o processo de compilação dessa aplicação. O OpenRoco já trabalha com Procfile? Trabalha com Procfile e ele suporta o mesmo padrão de build tools do Heroku. Na verdade, por padrão, ele puxa o build tools do Heroku para poder fazer a compilação. Então o build tools é um padrão que o Heroku está abrindo aí para você fazer a compilação das dependências da sua aplicação. Então você fala assim, ah, eu estou usando minha linguagem. Beleza. Não vai dar certo porque o HTTP root está na porta 8080. e está lá. Agora vamos fazer um comandinho de... Vamos mostrar que esse negócio consegue escalar e criar máquinas, né? Primeira coisa que a gente vai fazer é mandar ele escalar. Vamos botar aí duas maquininhas web. Vamos dar um PS para a gente saber se essas máquinas estão prontas. Beleza. As duas estão rodando. Mas como agora a gente não sabe qual das duas está respondendo por aqui, vamos botar um environment para poder... E aí a gente já faz uma modificação. Ah, tem uma coisa que está levando, tem que levar em conta que ele está lento. Ele está usando o S3 aqui para poder subir o arquivo de slug e baixar. Ele é mais rápido. Ele consegue, inclusive, bem mais rápido. Oh, meu Deus! Na verdade, isso é uma das coisas que eu tinha falado do Python com Twisted. Está cagado lá essa parte de multiplexação, aí pode. Então foda-se. Aí beleza, se vocês olharem a porta ali, vocês vão ver que ela vai... A porta vai dar uma variação e de vez em quando vai ser uma porta diferente. Para fazer isso ficar mais claro... Aja, Mac, agora! Estão todos rodando, maluco! Estão pensando o quê? 4 GB rodando duas VM. Cada vez que eu bater vai ser uma porta diferente, porque o Dynalhost aloca isso de forma diferente lá. Justamente por esse motivo, você precisa colocar o session persistente no Sinatra. Justamente. E é isso aí, galera. Dúvidas? Perguntas? Ideias? Já tem alguém usando isso como infra-anúncio de serviço, cobrando em produção ou ainda não? Ainda não, porque na verdade o projeto estava meio que parado e acho que os caras tinham perdido o entusiasmo inicial, começaram a analisar a opção do OpenStack e aí foram para outras coisas. Mas, quando a gente se juntou ao projeto, os caras deram uma entusiasmada de novo. Legal! Tem mil issues abertas e código seno... Nossa, tem coisa pra caramba! Mas assim, já está performando razoavelmente bem. Mas falta principalmente aqueles componentes que eu falei. Um monitor para poder ficar verificando se as máquinas não caiu. Alocar mais Dynalhost para poder a coisa performar de fato. Porque ficar alocando Dynalhost na mão não é o caminho. O projeto está totalmente atrelado a S3 ou eu posso levantar qualquer serviço de provisionamento? Hoje está atrelado a S3, a gente está tirando essa barreira. A gente está tornando ele agnóstico em termos de back-end, você vai poder colocar ele em AWS, Azure e assim vai. Eu sei que você está ganhando mais. Mais perguntas? Beleza, alguém quiser trocar ideia depois, quiser contribuir com o projeto, fique à vontade.